Seja bem-vindo ao canal do WCPJ Informática, que hoje você vai acompanhar o review do Moto Z Play. É, dessa vez é o melhor do que da última vez. Com certeza, né? Agora a gente experimentou, tem toda a opinião pra poder estar falando sobre o que eu achei do celular. Gostei bastante, mas vai vendo, vai vendo que vai ter coisa boa por aí. Acompanhe o review. Valeu. E aí, gente? Estamos aqui pra ver sobre o que achamos do celular. Isso aqui é o Moto Z Play. Ok? Bom, primeiramente, vamos começar pelos pontos bons, né? A gente começa deixando as pessoas felizes com o que a gente tem de bom pra dizer e depois a gente fala a parte ruim. Daí você pondera pra ver o que vai ser de melhor. Pra começar, o que eu achei legal do celular? O carregador. Cara do céu! Esse carregador tipo C é bom demais, cara! Você pode estar chegando no meio da madrugada, cansado, com sono. No pior das hipóteses, final de semana, depois que você teve aquela cervejinha com os amigos, você pode estar chegando ruim e você vai acertar de primeira, cara. Não tem, não tem tempo ruim. Aquele carregador antigo que a gente era acostumado a utilizar, é impossível a gente fazer qualquer tarefa dessa aqui no escuro, tá? Então, o carregador muito bom. E outra coisa legal, esse carregador tem um fio imenso. Antes eu tinha que ficar usando uma extensãozinha pra usar da tomada na minha cama. Você quer mexer no celular quando tá carregando, com esse aqui ele consegue fazer essa função. O cabo dele é bem comprido, não dá pra mim mostrar tudo aqui na câmera, mas é bem comprido. Isso aqui é legal pra caramba. Outra coisa, leitor biométrico muda a sua vida, cara. É muito bom, muito bom. Você não tem que ficar mais desenhando na tela. Tocou o dedo, qualquer coisa. Você quer bloquear a tela, desbloquear? É simples, é prático e é muito mais seguro. Ele faz cadastro de até 5 digitais. Então, o que eu fiz? Usei a lógica. Os dois dedos que eu vou utilizar pra desbloquear vai ser isso aqui. Eu vou desbloquear com esse dedo aqui, que é o polegar, ou indicativo. Então, cadastrei 4 e o que que sobrou? Um dedo pra minha namorada, né? Ela quer ter acesso ao meu celular. Não tem como escapar. Ela falou, você vai bloquear mesmo o celular? Você também não vai ver o meu. Eu falei, não, beleza, ó. Daí, sem indicativo. Fui lá, cadastrou. Perfeito, cara. Uma coisa que eu curti de leitor biométrico, tipo assim, sempre na frente, atrás, às vezes você tá na mesa, você tem que virar o aparelho pra poder fazer a leitura. Eu curto mais leitor biométrico na frente aqui. E a frente consegue ser muito mais prático. Olha... Às vezes você tá carregando o aparelho em cima da mesa, você não tem que virar o aparelho pra poder desbloquear. É muito mais ergonômico. E outra coisa, quando você tem um leitor biométrico, você até esquece que tem um botão de ligar, porque você não usa ele pra ligar a tela. Esse botão aqui, pra mim, perdeu utilidade, depois do leitor biométrico. Tocou o dedo, ele vai desbloquear. Tocou o dedo, de novo, ele vai bloquear. Então, funciona muito bem, cara. Isso é legal pra caramba. Outra coisa que eu achei legal pra caramba foi a autonomia. Um dos motivos que me levou a comprar o celular foi exatamente a propaganda da bateria. Eu não tô falando só da bateria extra, não. A bateria do celular. Ele tem 3 mil e... Praticamente 3.510. Se eu não me engano, posso estar errado. Tô falando de cabeça aqui. Mas isso aqui é o suficiente pra dar muita autonomia. Eu vou mostrar aqui a autonomia dele, de como que tá sendo utilizada a bateria dele. Só ele, sem essa bateria extra. Ele não marca essa bateria extra aqui. O tempo de vida dele, eu não sei que esteja conectado desde o início. Mas, olha, o celular por si só, em um uso normal... O que que é meu uso normal? É dual-chip, 3G o tempo inteiro, o Bluetooth que eu utilizo pra conectar no som do carro. Eu utilizo muito Wi-Fi o tempo inteiro. A tela, o brilho dele, eu costumo utilizar no máximo. Então, funciona muito bem, cara. Muito bem mesmo. Aqui eu diminuí a tela por causa que tava tendo um reflexo aqui. Mas, é isso. Eu costumo utilizar no máximo tudo o que o celular tem a oferecer. GPS ligado. Fica tudo o que ele tem a distribuir. E, aqui ele tá... Já foi utilizado por um dia e três horas. E tá com 74%. E agora, ainda eu tenho mais 20 horas restantes. Então, o celular dura a bateria pra caramba. E, detalhe. É isso que eu utilizo o meu celular pra assistir filmes, séries. Eu tenho um Chromecast. Então, eu conecto ele na minha TV. E, daí, eu faço o espelhamento da tela. Coloco aqui pra transmitir. Conecto o meu Chromecast. É muito simples. Como é o nome do Chromecast lá? Meu Piru Blu Blu. Todo mundo fica com medo de conectar. Entendeu? Porque, ó. As pessoas olhavam. Ah, o que é isso aqui? Será que é o Wi-Fi? Ela plugava e cortava a minha imagem. Depois que eu coloquei esse nome aqui, ficou legal pra caramba. Quem quer conectar no Piru? Ninguém quer mais isso, velho. Deu certo. E, ó. Fica cada nome legal conectando meu Piru Blu Blu. Desligando meu Piru Blu Blu. Então, ficou legal pra caramba. Então, tá. Beleza. Mas, além das dois dias que isso aqui dá, com essa bateria extra, isso aqui dá mais dois dias. Então, isso é legal pra caramba. Então, somando os dois, dá quatro dias e médio de uso. Então, eu costumo carregar esse celular em média duas vezes por semana. Isso é legal pra caramba. É um ponto negativo. Eu queria deixar pro final. Mas, já que a gente tá aqui no assunto e um envolve o outro, é importante eu já ressaltar logo. Essa bateria aqui, ela funciona muito bem. Ela dá essa eficiência de dois dias. Mas, como que funciona essa eficiência? Isso aqui só vai funcionar bem se você carregou o seu celular, punhou ele na tomada, carregou ele ali, bonitinho. Bateria, os dois, fica em 100%. Mostra ali a bateria dos dois, do celular e do Snap, o Power Pack Off Grid. E, se eu utilizar ele, ele vai dar preferência em gastar essa bateria extra primeiro pra depois gastar do celular. Se eu tô utilizando essa bateria extra aqui, vai dar dois dias. Agora, se eu tiro ela, carregou tudo, tiro ela, utilizo o primeiro do celular, e plugo essa bateria pra carregar a principal, ele tem essa função, a eficiência de carregamento dessa bateria sobre o celular é péssima. Essa daí é a pior parte. Por quê? A minha intenção ao utilizar essa bateria era pegar esse celular com a capinha dele, ele fica muito mais fino, ele fica muito mais leve, utilizar os meus dois dias normalmente, e assim que ele estiver acabando a bateria, era plugar aqui, ele ia dar 100% na minha bateria principal e descarregar a outra, tirar, e pronto. Embora, ele carregou minha bateria sem precisar estar utilizando o carregador. Isso era a minha ideia. E, cara, infelizmente não. Essa bateria aqui, ela consegue carregar no máximo 40% dessa bateria aqui. Ele esquenta pra caramba e desperdiça muita carga. Isso aqui ficou ruim pra caramba. Então, se você quer utilizar plenamente o que ela tem a oferecer, você usa ela primeiro, deixa ela descarregar pra depois tirar do seu celular. Aí funciona. Outra parte ruim é que essa bateria aqui, ela não tem nenhum conector, nada, pra mim poder carregar ela isoladamente. Se tivesse alguma coisa pra mim plugar aqui, seria muito bom. eles já estão vendo isso aqui, já uma revisão pra oferecer isso aqui no novo modelo dele que vai ser lançado esse ano. Até porque você não fica dependente do aparelho, né? Exatamente. Você só carrega essa bateria quando você precisar põe pra carregar e você dificilmente vai precisar ter que ficar com ele na tomada. Só quando você for dormir mesmo. Então, infelizmente... E quanto tempo ele tá levando pra carregar normal? Tipo assim, só o aparelho e o carregador? No carregador turbo, em média, uma hora e meia pra chegar aos 100%. A 80%, 40 minutinhos, já foi. Engraçado, o meu ele não é super charge, mas eu reparei um grande desempenho a mais com o carregador AC do que com o outro. Ele carrega, tipo assim, a taxa, por exemplo, você coloca no computador e ele carrega bem. Você coloca no carregador e carrega bem também. A média do meu lá ele gasta uma hora pra carregar meu aparelho, 100%. Sinceramente, isso aqui é o futuro. Isso aqui é muito rápido. Eu acho que todas as entradas USBs deveriam ser utilizadas dessas. É terrível você ter que ficar escolhendo o lado pra que lado que você vai encaixado. Qualquer um dos dois. As empresas tudo se juntaram e falaram que vão colocar um padrão USB nesse negócio porque ele tava muito bagunçado. É prático, é rápido e é muito mais seguro porque se você tentasse encaixar de um lado errado naquele celular, naquele modelo antigo que era aquele USB, facilmente você entortava esses pinos. Eu sou técnico de informática e vira e mexe aparece cliente meu perguntando se eu troco essa entrada porque a maçã já era, não tem o que fazer, você tem que trocar. muito sensível a parada quebra mesmo. Aí o que acontece? Um celular de vidro que nem sai ultimamente, imagina, você tem que abrir um celular desse pra ter que trocar o custo que é. Sem contar que às vezes você corre o risco de perder essa tela. Ok, passando pra outra parte, os dois juntos, voltando aqui, os dois juntos, em média, três horas pra carregar sem a bateria, uma hora e meia pra poder carregar. E com o carregador turbo com meia horinha já consegue bater quase seus 50%, 70%, então carrega muito rápido. Depois de 80% que a bateria começa a ficar mais lenta pra poder tá carregando. Ok, uma coisa que eu achei legal é o foco a laser da câmera. Cara, isso é legal pra caramba. Todo celular Motorola tem esses atalhos que é você sacudir o celular, a câmera ela já mostra, ela já aciona pra você. Se você sacode de novo, ela vai mostrar pra cima. Entendeu? Olha eu aqui. Então, isso aqui eu achei legal pra caramba. O foco a laser do celular é muito bom. Tudo que você coloca, rapidinho, ele foca. Então, se por exemplo, você pega o celular aqui, joga ali, bateu o dedo, pronto, tá ali, tá a foto. Você já consegue já ter uma foto de alta qualidade, já bem focado já. Então, isso é bem legal. Antigamente, eu tinha que ficar com o celular procurando focar, procurando com o foco pra ele conseguir achar isso. Você ainda pode ser raiva com o meu, hein? E te dá uma raiva. Se você vai gravar alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa no tempo real, isso acaba te atrapalhando bastante. E uma coisa que eu costumo fazer muito, tirar foto, tirar foto de anotações, tirar foto de alguma coisa que eu preciso lembrar, um documento, peça. Então, você tá naquela pressa do dia a dia, você vai lá, tira a câmera, dá aquela sacudidinha, pá, tá o documento ali, bateu a foto, pronto, você já pode ir embora pra fazer o que você precisa. Tem um recibo, uma conta pra pagar, você precisa lembrar do código da conta, você precisa lembrar a anotação, anotação de IP, por exemplo, configurações, eu só vou ali, bato foto, eu posso ir pra máquina da frente, que já tá anotado, não tem que ficar rabiscando nada na mão e nem anotando, tirar foto é muito mais rápido. Ok, outra coisa legal que eu achei aqui é o som do celular, o som do celular, eu não sei se o meu celular tem um som mais alto do mundo, mas ele é satisfatório, isso é muito legal, quando eu coloco o som do celular, ele consegue me atender bem, antes eu tinha o meu outro que era um Xperia Z3 da Sony, e eu tinha que ficar utilizando uma caixinha extra, USB ou fone de ouvido, porque o som era muito baixo, então se você tava em um ambiente que tem pessoas conversando, tem algum barulho, algum ruído externo, você não ouvia nada do celular, e esse aqui não, esse aqui atende bem, eu posso até colocar aqui o som desse aqui, eu não sei se vocês vão pegar bem aí, mas ele consegue ter um som bom, funciona bem, essa é a satisfatório, funciona muito bem, o copyright, então, é muito legal, funciona bem, o som dele, isso daí é um outro ponto positivo que eu achei do celular, outra coisa que eu achei legal também foi o display, quando eu vou assistir algum filme, algum vídeo, a qualidade que sai nesse celular, e a diferença que eu consigo transmitir pra minha TV, é gritante, eu olho pro meu celular, as cores são mais vivas, a definição é muito mais bonito, o display dele, houve uma evolução muito grande, olha que eu tinha um celular que era top da Sony, tem uns dois anos atrás, e o que eu tinha da Sony que era de melhor na época, fica muito atrás do que isso aqui tem a oferecer, isso aqui dá uma grande diferença, nessa tela, se eu não me engano é a tela LCD capacitiva, não, eu acho que eu tô falando besteira, acho que ela é Super AMOLED, eu acho que ela é Super AMOLED, isso mesmo, é Super AMOLED, então, a tela dela é muito bom, ok, agora vamos à parte ruim, uma delas que eu falei, é a questão da eficiência da bateria, quando você vai utilizar o celular primeiro, pra depois utilizar esse aqui pra carregar, é uma péssima ideia, você tem que usar ele primeiro, a principal parte ruim disso é que com essa bateria extra, o celular fica pesado, incomoda, cara, quem falar que não incomoda, incomoda mesmo, ele fica mais gordinho, então isso incomoda no bolso, não é algo que te faça desprezar o celular, é, você vai utilizar normalmente, e isso aqui não te faz perder o amor pelo celular, mas incomoda, que incomoda, incomoda, é muito mais egognômico você utilizar o celular sem essa bateria extra, ele fica fininho, ele fica leve, fica extremamente leve, ele dobra de peso, quando você coloca isso daqui, mas beleza, dá pra utilizar assim, outra parte que eu achei ruim, borda de alumínio, cara, isso é legal, isso dá uma sacada mais premium, pro celular é bonito, mas cara, isso aqui marca até com a unha, é terrível isso, e olha que eu tento cuidar de todo jeito desse celular, qualquer coisinha, qualquer batidinha besta, na mesa, na sua mão, no bolso, se tiver uma moeda, ele marca com muita facilidade. Na hora de colocar a capa, ele marca também ou não? Não, na hora de você colocar a capa, se bater alguma coisa, exatamente, só se você utilizar sem a capa, que ele vai marcar, porque ó, a capa vai proteger bem, é claro, desse tipo de capa aqui, que ela tem essas bordas aqui, que funcionam bem. Com essa capa aqui, você não pode utilizar a bateria extra, e o que que acontece? Se eu tiro do carregador, e tenho que utilizar ele por dois dias, com essa bendita dessa bateria, ele fica dois dias exposto, então não tem jeito, essa capa aqui, acaba protegendo 50% do tempo que ela poderia estar protegendo o meu celular, e olha que eu já procurei, em todo o bendito lugar. Outro ponto negativo é que, não existe capa para esse celular. Ele deixaria ficar muito largo também, se tivesse uma capa, né? Mas, é aquela questão, iria proteger, né? Então, não sei se fosse uma capa, que fosse case também, aí tipo, uma capa... Eu gostaria que tivesse, pelo menos, uma capa, que ficaria, pelo menos, nessas bordas. Ou se não, você pode comprar uma capa, daquelas de borda, e colocar aqui. Eu já procurei, não vai dar certo, por quê? Essas capas... Elas encaixam aqui também. Elas encaixam, pelo menos, até aqui, e com essa bateria, ela não vai conseguir utilizar. Então, eu teria que tirar da mesma forma. Então, com essa bateria extra, seu celular fica exposto. Ela é útil? Ela é muito útil, mas seu celular fica exposto. Então, olha só, que belezinha. Isso aqui foi um tombo, que entrou no canto do meu sofá. No canto do meu sofá, ele encontrou alguma coisa, para arranhar ele, e daí, foi arranhado. Até agora, eu não deixei ele tomar um tombo no chão, mas um bendito de um tombo, no celular, foi o suficiente, para marcar o meu celular. Fazer o que, né? Deu uma dor no peito, mas é assim mesmo. É isso. Você não encontra uma capa para ele. Você tem que utilizar ele sem capa, quando tiver com a bateria. Isso daqui, acaba atrapalhando, e por ter uma borda de alumínio, marca com muita facilidade. Outro ponto positivo é que, fica pesado com isso daqui. É isso. Essa daí, é a parte ruim que eu tenho para falar do celular. Ah, agora a pergunta principal. Valeu a pena ou não? valeu a pena demais. Isso aqui facilita a minha vida demais. Eu estou lembrando de outro ponto aqui, que é uma das outras coisas que iriam... Foi uma das coisas que me fez escolher ele, esse dual chip. Esse celular, ele tem um... Ah, você não falou do flash frontal também, o flash frontal funciona bem? Olha, é perfeito. Eu não gosto de tirar fotos com flash. Elas dão um brilho no olho, dão um brilho na pele, que a foto não sai bonita. Sempre a minha escolha é procurar um local mais claro, e procurar tirar essa foto. Mas quando eu preciso tirar com flash, funciona com uma maravilha. É um flash, ilumina bem, te cega para variar, mas... Normal. Funciona perfeitamente. Voltando ao assunto, o... O gerenciamento dele, dual chip, funciona perfeitamente. Antes do meu Xperia Z3, era dual chip também, mas, sinceramente, era uma bosta o gerenciamento. Para me trocar do 3G, aliás, o 4G, de um chip para o outro, eu tinha que iniciar o bendito do celular, porque senão ele bugava, e a internet não saía. Esse aqui, eu posso tocar? Pronto, ele já vai trocar já, já funcionou, o 3G já vai estar funcionando, perfeito. Outra coisa... Ele é 4G nos dois chips, 4G nos dois chips. Outra coisa que eu achei legal, é que você pode aqui, configurar o seu perfil de uso. Você pode colocar ele aqui, desde o básico, escolha o seu cartão SIM, para SMS, chamados e dados. Então, tu escolhe o que um vai ser cada. Automático, selecionar o melhor SIM, para chamadas com bases, no contato do chamado, ou seja, eu posso, por exemplo, eu tenho um TIM, e eu tenho um Claro. O Claro, eu costumo utilizar de Claro para Claro, e o TIM, eu tenho 100 minutos por semana para ligar para qualquer operadora. Então, ou seja, eu uso o TIM para qualquer outra operadora que não seja Claro. Então, ficou nesse perfil automático. Sempre que é Claro, ele automaticamente identifica que é Claro, e quando é TIM, eu já configurei ele, para sempre que seja qualquer outro número que não seja Claro, ele já vai diretamente do TIM. Então, se eu vou tocar aqui, numa ligação, se eu vou ligar para minha namorada, claro, se eu vou ligar para outro cliente, se eu for ligar para qualquer outro número, ele já vai identificar quando é TIM. Deixa eu procurar algum outro número aqui. Aqui, nesse aqui, eu ainda não configurei. Mas, se eu vir aqui, marcar esse contato, para sempre lembrar o cartão que eu vou utilizar, e digitar TIM, ele já vai já identificar. Ó, vou voltar aqui, vou ligar para minha namorada, claro, vou ligar para essa minha cliente aqui, ela já vai automaticamente identificar que é TIM. Então, isso é prático, isso é legal, você não tem que ficar selecionando cada um, qual o chip que eu vou utilizar. O gerenciamento do all chip dele funciona, é prático, é legal pra caramba. É isso. Beleza? Bom, como eu falei, valeu a pena o celular. Uma das coisas que mais te salva é a bateria dele, isso é legal, o celular é rápido, tudo que você toca, ele automaticamente já vai ser rápido já, ele não tem aquele delay para abrir as coisas, a minha Xperia, por já estar ultrapassada, tudo que eu clicava, tinha pelo menos um delay de um ou dois segundos para abrir, e isso incomoda, entendeu? Então, tudo nele se torna rápido, gostei pra caramba do celular, vale a pena, quem comprar não vai se arrepender. O que eu tenho pra te dizer é pra repensar sobre a bateria, ela ajuda, ela é ergonômica, ela se encaixa com o celular, é um conjunto que funciona bem, mas olha, pela diferença de 300 a 400 reais, tu comprar uma bateria extra muito maior, são aquelas baterias que você pode comprar de 10 mil, 20 mil miliamperes, para dar várias cargas ao celular, e você nunca ter que ficar utilizando tomada no celular, e essas baterias extras, elas se carregam sozinhas na tomada. Então, se você quiser comprar o celular sozinho, você vai pagar muito mais barato, vai pagar na faixa, e uma boa promoção, 1.600 a 1.700, enquanto eu paguei com essa bateria aqui, na faixa de 2 mil reais, com frete, deu próximo a isso uns 2.100, então, a bateria é, se você quer, ter uma praticidade de carregar tudo no bolso, funciona, agora, se você quer ter uma bateria com mais capacidade, compra ele sozinho, e compra um pacote de bateria melhor, que vai funcionar muito melhor, é isso, o celular vale a pena, e fica um abraço, para quem estiver assistindo. Beleza. Bom, é isso, deixa aberto, calor, o que a gente não faz para gravar vídeo para vocês? Pensam que a luz tem que desligar a ar, tem que desligar tudo. Rondônia, aqui não é fácil não, vocês acham que está calor aí? Aqui bate 45 graus, embaixo do sol, fácil, é terrível. Bom, é isso gente, eu dei toda a minha opinião, tudo que eu utilizei no meu celular no dia a dia, eu sei que ficou longo o vídeo, mas eu acho que só quem utilizou o celular de verdade pode te dar uma opinião sincera, eu vi várias reviews, eu vi várias pessoas falando, e eles só sabem te dizer aquelas coisas genéricas, e não a sua experiência real do que aconteceu. O celular é bom, mas tem seus lados bons, tem todos os seus lados ruins, valeu a pena. E outra coisa bacana é o seguinte, o review está sendo feito por um usuário, não estamos aqui para vender o aparelho, a gente gosta de tecnologia, faz porque gosta, então eu sou um usuário como você, que gosta de tecnologia, então não vai ter eu fazendo uma propaganda enganosa para você, é a minha experiência de uso, no caso a experiência dele, mas como eu acompanhei o review, você viu que foi uma aula do review, todos os pontos altos, todos os pontos baixos, e o celular é o celular, mesmo com todos esses defeitinhos, ainda mesmo se compensou. Exatamente, nenhum de nós aqui é um apresentador experiente, é claro que eu fui um pouco redundante, eu procurei, mas eu procurei frisar bem o que eu gostei no celular, então é algo bem sincero, e quem assistir, com certeza vai gostar, quem está indeciso em utilizar o celular ou não, com certeza depois disso, tudo que eu falei, vai ter certeza do que ele quer, para um celular estar utilizando. É isso aí gente, Fechou. Um abração, curta o vídeo, Quem gostou do vídeo, por favor, compartilha, isso dá uma ajuda enorme para o canal, quem quer continuar tendo reviews como essa, quem quer ter informações como essa, deixa o comentário embaixo na descrição, comente, compartilhe, curta o vídeo, isso dá uma força. Escreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, vamos deixar mais dois vídeos no final, um outro foi o unboxing, desse Moto Z Play, e vou deixar outros vídeos de review lá, beleza? A gente se vê na próxima. Um abração gente, até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.